os católicos estão errados e eu vou levar essa pergunta com você até o final desse vídeo vou pedir que você assista e no final você tira a sua própria conclusão então afinal de contas olha esse mundo hoje veja como está antes antes de você começar a me assistir eu não sei se você já viu algum vídeo meu não preciso deixar claro caso você esteja vendo a primeira vez que eu sou um camarada que acredito no criador leio a bíblia oro tenho minha fé porém eu não tenho nenhuma religião e não frequento nenhuma igreja portanto deixar isso bem claro para você saber que com esse vídeo não quero falar mal de absolutamente ninguém o nome dele é uma pergunta como disse os católicos estão errados e por que eu fiz esse vídeo pelo seguinte você olha do mundo hoje você tem basicamente você tem os muçulmanos você tem lá os árabes você tem o pessoal que é de umbanda de candomblé você tem o pessoal que é espírita de mesa branca né lado da da filosofia do alan kardec você tem os católicos dentro do catolicismo você tem a ramificação dos carismáticos e você tem os protestantes que hoje por muita gente é conhecido como crentes ou evangélicos seja o que for então você tem essa mistura hoje de crenças no mundo né as pessoas chamam isso de religião tudo bem por isso que eu costumo dizer que eu nunca falo de religião eu falo de deus e de espiritualidade porque eu creio nisso é um direito meu porém se você está assistindo não crê não há problema nenhum saiba que eu respeito a sua crença e esse vídeo é sobre isso por isso que o nome dele é uma pergunta e por que ele tem esse nome porque olha eu perdi a conta de quantos anos faz que eu escuto somente crentes ou evangélicos descendo a lenha em católicos eu perdi a conta de quantas vezes eu ouvi e ouço falando o tempo todo dos católicos gozar do que raramente eu ouço eu e van tô falando por mim pela minha vivência raramente eu ouço um católico falando mal de um crente raramente eu não consigo me lembrar são tão poucas vezes que eu não consigo lembrar agora o contrário acontece sempre então vamos analisar porque que muitos crentes dizem não estou falando de todos em veja bem não ponha palavras na minha boca porque que muitos crentes falam mal dos católicos e ficam brigando com eles porque eles dizem que o católico adora imagem então imagem de maria imagem de santo e tal eles acham isso errado porém os mesmos que acham isso errado que falam mal disso eles adoram times de futebol corredores de fórmula 1 programas de televisão né anda com camisa do time tal então ele acha que o outro está errado o católico está errado o ato o católico ele fala que o católico adora imagem que são ídolos e ele faz outros ídolos atores de novela atores de filme bandas de rock é e principalmente times de futebol e equipes esportivas então você percebe que são ele ele tem um olhar para os outros tem outro olhar pra gente eu pergunto pra você os católicos estão errados e se eles estiverem é problema de quem se eles estiverem errados deus não vai mostrar pra eles um dia ou então se você acredita que deus vai vai castigá los que tem gente que fala que deus é um é um é um carrasco então se eles estiverem errados o problema de quem o problema é deles você pode até orar com eles conversar com eles mas você não tem direito de julgar ninguém só deus tem direito de julgar ea bíblia deixa isso claro quer ver outra coisa muitos clientes falam mal dos católicos porque eles vão à missa então diz que a missa é um ritual profano e tem isso e isso e aquilo tá você já foi em alguns cultos em algumas igrejas crentes eu digo você nem vá se você não quiser ficar horrorizado não tô falando de todas hein é deixe isso bem claro aqui né estou falando muitas você fica horrorizado você fica horrorizado você sabe porque talvez eu vá te falar você não vai acreditar mas é o seguinte ele fala mal do outro que fala mal do católico o católico vai na missa e e se você vai nos cultos e fica horrorizado aterrorizado dançarinas em cima do palco certo aberrações gente caindo paletó que passa um monte de gente que cai entende e uma série de coisas que ninguém sabe de onde veio sem contar as maquininhas de cartão de débito e crédito agora que passa em algumas igrejas de 5 em 5 minutos né aquela arrancação de dinheiro aquela coisa abominável como que você pode falar mal dos outros se você faz coisa igual pior então os católicos estão errados não sei eles se eles estiverem errado se existe uma verdade só como eu acredito que existe então alguém está errado eles estão errados talvez eles estejam mas é problema de quem é problema deles então olhe por eles se você acha que eles estão errado a mim não compete julgar eu tenho a minha crença e nunca não compete a mim aqui nesse vídeo falar minha crença não fiz por causa disso eu fiz que eu quero dizer o seguinte se você for um uma das pessoas que é cliente e fala mal de católicos eu sugiro que você pare porque quer eles estejam errados ou não a bíblia diz que deus faz chover sobre justos e injustos sobre bons e maus e se eles estão errados isso aí é uma coisa que nós temos que respeitar errados ou não se o árabe está errado ou não se a pessoa que vai no centro de umbanda ou não ela está errado ou não se aquele que vai no centro espírito está errado ou não nós temos que ter respeito e tolerância devemos orar uns pelos outros a verdadeira religião de acordo com a bíblia e de acordo com jesus o nazareno a verdadeira religião é o amor que a gente deve ter pelas pessoas tratar as pessoas com amor jesus não falava que você vai conseguir amar os estranhos como você ama os seus filhos e seus pais ele nunca falou isso ele falava do amor ágape tratar as pessoas com amor tratar os estranhos como você trata seus filhos e seus pais então se os católicos estão errados se o outro está errado se o outro está errado se o outro está errado lembre-se você que costuma ir à bíblia e que é cheio de justiça própria lembre-se que na época de jesus havia os fariseus os escribas e os sacerdotes então jesus sabe que jesus falou pra eles eles dizem seguinte vocês são hipócritas vocês olham o cisco que está no olho do irmão e não vê que no teu tem uma trave ora hipócrita retira a trave do teu primeiro e depois então você vai olhar o cisco no olho do outro pare de julgar as pessoas para de falar mal das outras religiões pare de atacar aqueles que não têm a mesma crença que a sua se alguém tem uma crença diferente da sua respeite ore pela pessoa olha a deus você acredita nisso olha deus porque deus então mostra a verdade para aquela pessoa se você acha que ela está errado eu pergunto mais uma vez os católicos estão errados se estiverem o problema deles não compete a mim falar mal desse ou daquele a mim compete sabe que como ser humano orar por todas as pessoas respeitar todas as pessoas padres ou freiras bispos ou seja quem for agora uma coisa que eu não suporto sabe que é hipocrisia e não sou só eu que não suportam porque se você olhar todas as vezes você procurar no novo testamento todas as vezes que jesus ficou irado ele proferir a palavra duas era para hipócritas e o que é um hipócrita é aquele que olha para a vida do outro e ele não deixa de olhar para a própria vida dele então se você é uma das pessoas que pensa como eu que bom se você não pensa como eu respeito sua forma de pensar também não há problema nenhum não fiz esse vídeo para atacar ninguém eu fiz esse vídeo para responder uma simples pergunta que me fazem há muito tempo os católicos estão errados e olha não compete a mim dizer se sim ou não eu tenho direito de ter minha crença você a sua e os católicos a dele o respeito e a tolerância ainda são as palavras do dia você quer levar alguém para a igreja trate as pessoas com amor mostre frutos na sua vida e todos todos vão querer conhecer a sua igreja e saber de que água você bebe agora você quer levar os outros para a igreja seja ela qual for e você vive falando mal da vida alheia com inveja compra e não paga engana todo mundo fala mal da vida dos outros talvez como é que você vai como é que você vai convencer alguém que você não tem frutos não adianta nada bom eu espero ter esclarecido esse assunto espero que os clientes não tenham se ofendido espero que os católicos não tenham se ofendido mas se alguém se ofendeu paciência não era essa minha intenção mas não dá para agradar todo mundo não é mesmo espero ter contribuído com alguma coisa para a sua vida se eu contribuir que bons se não contribuir que pena também o mundo continua rodando né minha vida prossegue é sua também fiz com todo o carinho do mundo e espero ajudar se você ainda não inscrito no meu canal aproveita agora se inscreve aí deixa o teu joinha se você gostou e deixa o seu comentário o que você pensa sobre tudo isso que eu falei é sempre bom a gente ouvir os comentários das pessoas e saber o que elas acham acima de tudo lembre-se que eu respeito a sua opinião e que isso não é um ataque às suas crenças fique tranquilo eu tenho minha liberdade você tem a sua e todos devem ter também longos dias e belas noites pra você